E aí pessoas, deixem deletar a câmera Sejam bem-vindas a mais... não, não E dessa vez nós vamos gravar reagindo aos maiores golaços das copas do mundo Já disse que aqui só estamos em estilo de copa Isso aqui não é time da copa, mas é... Deixa já o teu like, se inscreve no canal aí embaixo e compartilha o vídeo com seus amigos E mais uma vez, man, eu vou pedir uma coisa, eu tô cansado de gravar vídeo pra você E você não deixa o teu like, não se inscreve no meu nome Eu tô muito frustrado Vamos aí, vamos, vamos reagir aos... RAAH! Ok, vamos ver a sexta-feira Maradona, em 86, contra a Inglaterra, 4, final Olha se o Maradona, no Roteiro, na 500 Olha se o Maradona, olha se o Maradona, olha se o Maradona Tirou o primeiro Tirou o segundo Tirou o terceiro, meu Deus Golaço Golaço, velho Golaço Ele era um artista Agora basta saber se ele mesmo era melhor que o Messi Per campo Holanda, final da no Mundial Vai mandar balada na frente de 98 Olha aqui a recessão fantástica Golaço Meu Eu acho que naquele tempo jogava mais 100 golaço Aí que está a Itália Rivera Rivera 1910 Olha aqui o crack, olha o passe Com um golin por Calcíris Um golin por Calcíris Meu Deus Meu Deus Piro 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 Uau 119 minutos A Alemanha foi eliminada A Alemanha foi eliminada Meu, olha o Buffon Olha o Chiellini Olha o Chiellini Olha o Chiellini Olha o Chiellini Calma Calma Shaw Essa bola não entrou Essa bola não entrou Essa bola não entrou Golo batotado em plena Copa do Mundo Ronaldo Final do Mundial do musI 2002 Aí aparece o Cleberson de novo, já bate pela direita. Meu Deus, esse Brasil dava medo, esse Brasil dava medo, meu Deus, esse Brasil. Esse Brasil. Super entra Rossi, Rossi. Tardelli. Voltando aqui, estoura o espetáculo maior aqui. Vamos ver. Passou por mais. Resensão. Meu Deus, golaço. Tem plena final. A Itália parece que já foi. Outra vez o Tardelli. É outra vez ele. E marca um gol importante. Carlos Alberto, final de 1970. Meu Deus, primeiro. Meu Deus. Você sabe quem fez isso. Eu não acho que o Brasil vai fazer isso aqui. Passou o primeiro. Passou o primeiro. Passou o primeiro. Passou o primeiro. Passou o sempre. Passou o primeiro. Eu quero um grande gol nessa! Gole simples. Que parece que não é bom para ele. Ele é aqui. Nula. 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 Vai, hein? Super! É, não é a espécie de dar uma espécie. É uma luta mais difícil. Viral de espécie. Forma-se. 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 E olha a minha sessão. A espécie de acessão. A espécie de acessão. Ah, essa é a espécie de acessão. Oh, meu Deus, esse é um volume bravo. Esse é um volume bravo. Esse é um volume bravo. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Isso é um volume bravo. Isso é um volume bravo. Portanto, estes golos estão explorados. Isso é um volume bravo. Bem, esse golo... Esse golo do Niesta é um golo memorabilíssimo. Eu não sei mais ou menos como seria a Copa do Mundo se esse golo não acontecesse. Mas, man, foi um golaço acompanhado de muita emoção. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Com tudo da Copa do Mundo aqui nesse canal. Espero que você compartilhe o vídeo com seus amigos. Valeu. Até o próximo vídeo. E foi. Fui.